Na Curitiba, o que eu quis fazer no Bateu é a calçada de mar... De granito. De granito, né? Repita isso logo, porque tem gente que não sabe dessa história. Na Curitiba, que eu ajudei a inaugurar a gestão Jaime Lerner, a primeira, as mesas nas calçadas. Mas era nas calçadas da Boca Maldita, a Rua das Flores, que é inteira para o pedestre, praticamente. Então, aquelas mesas ali, eu era gestor da área de materiais e eu que plantei. Os senhores árabes e gregos, que tinham as suas lanchonetes ali, diziam que a Curitiba é muito frio. As pessoas não vão sentar na calçada. Mas é para você experimentar. Foi a Urbis que deu a eles, nas primeiras mesas, nas primeiras cadeiras, a título experimental. Mas a lógica dali é outra. A calçada é a rua inteira. Quer dizer, sobra de barato. Agora, em rua estreita, os caras, eu estou vendo as pinturas aí, delimitando a área já. Daqui a pouco vamos ter atropelamentos de pessoas sentadas, com certeza. Que não estamos educados ainda para isso. É uma questão de educação. E a lei, agora, a ganância por ganhar, apenas por ganhar, está levando a isso. Porque eu noto o seguinte, que eles são parceiros com São Paulo. São Paulo também deu para pintar a rua, à torta e à direita. Está matando gente, no caso das ciclovias, que são necessárias, mas não no lugar errado também. Não disputa o espaço, não é o espaço do carro. E aqui em Curitiba nós temos visto que calçadas em algumas áreas, a maioria ainda está irregular e com reais danos, prejuízos e acidentes. E considerando que a fatalidade é prima da negligência, está confirmado o parentesco. Porque as tragédias que acontecem, lamentavelmente, quem paga é o povo, as pessoas idosas, aqueles que têm deficiências e precisam de um local que deslize suas cadeiras de rodas. Enfim, mãe com criança tem que descer da calçada e ir pelo asfalto, porque não caiu. Infelizmente, essa é a crítica à municipalidade de Curitiba, que acho que a curto prazo algumas coisas vão acontecer. Essa agremiação que, digamos, que é a titular da vice-prefeitura pertence, vai desaparecer do mapa, se os santos ajudarem. E o povo brasileiro, pensar melhor um pouco na hora de cometer aquele suicídio que se comete de dois em dois anos. Eu vou falar um pouco mal aqui do pleito, porque é a hora da consciência e parece que nós vamos lá para nos livrar de um problema. Não é assim. Tem que pensar, meditar, para depois colocar as pessoas. E esse moço que hoje é nosso alcaide, ele é filho de um cidadão ao qual eu ajudei, trabalhei junto, servi a ele como prefeito. E já cá pra nós, aqui, entre nós, Leomar, ele não era aquela Brastempe, né? Aquela prefeitura de outra hora. E aí o moço que se revelou um bom parlamentar, tinha um bom currículo no Congresso Nacional, veio aqui e não respondeu à expectativa nossa. Não é um bom prefeito, infelizmente. Eu gostaria de falar também um pouco na condição de engenheiro. Deixa eu só mostrar alguns detalhes aqui, Castece. Depois a gente pode até publicar. Mas antes, o Ricardo aqui, Castece. Isso aqui.